Olhei pro céu, falei pra Deus, que bagulho tudo Tá honrando a minha caminhada perante o invejoso Falaram mal de mim, tentaram me oprimir Hoje pede pra tirar fotinha me chamando de MC Quem me conhece sabe que eu não rendo homenagem Que a minha atitude é a mesma na comunidade Me negou voz quando eu não era ninguém Tomaram o cu, então hoje eu não falo também E os fanfarrão fala que eu mudei depois da fama Mas só aceito opinião de quem tava na lama De quem tava comigo e foi meu ambro amigo E todas as vezes que eu chorei e choraram comigo Sempre me incentivaram, sempre me apoiou Não me diminuíram quando eu era camilô Dinheiro e piranha não muda quem nós é Eu dou maior valor minha família pra minha mulher Tava comigo, com grana ou sem grana E a nossa casa é construída com blocos de lama Lembro que na dificuldade minha mente mudou Foi na favela pra poder virar vapor Foi lá no meu patrão e ele falou não Falou aí BL e senorose você tem o dom Me abraçou, botou eu pra cantar toda semana 70 quanto o que me dava era muita grana 10 da passagem, 20 do almoço 20 pra minha mãe e os outros 20 eu botava no bolso Bargulho louco, senoroso, essa é a verdade Por isso hoje eu sou quem sou na minha comunidade Eu nunca roubei, nunca trafiquei Mas a minha luta é pelas coisas que eu passei E as pedras que me tacaram eu montei meu castelo Me esquivando da maldade do verde e amarelo País do futebol, País do carnaval Onde a criança é baleada dentro do quintal País do preconceito e da corrupção Aonde o preto é rotulado, o bandido ladrão Sei que vão falar que isso aqui é proibidão Toma no cu isso daqui é o meu direito de expressão Eu nunca roubei, nunca trafiquei Mas a minha luta é pelas coisas que eu passei Eu nunca roubei, nunca trafiquei Mas a minha luta é pelas coisas que eu passei Eu nunca trafiquei